Máximo 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 O Caminho Eство Onde está Belmonte? Onde está Belmonte? Onde está Belmonte? Onde está Belmonte? Pelo dentro deonds Vamos lá, salto, vamos lá, espera, vamos lá, aquecer Venha lá mais um copinho, que este vinho é pinga a moler Venha lá um, dois ou três, tudo o que vier não fica a moler Venha lá mais um copinho, que este vinho é pinga a moler Venha lá um, dois ou três, tudo o que vier não fica a moler Venha lá mais um copinho, que este vinho é pinga a moler Venha lá mais um copinho, que este vinho é pinga a moler Venha lá mais um copinho, que este vinho é pinga a moler Venha lá mais um copinho, que este vinho é pinga a moler Venha lá mais um copinho, que este vinho é pinga a moler Oh, Zanon, vem para terminar, eu vou testar o seu ouvido, para lá estar aqui, para ser o seu maior que eu cantando. Oh, Zanon, vem para terminar. Toda vez que as pessoas já piquem tudo, já fazem tudo, fica lá, vamos lá. Termina, Zanon, termina. Oh, Zanon, vem para terminar, eu vou testar o seu ouvido, Vem, 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 volta, vem, virão. Hoje aqui, já está fazendo, vai lá, vai aqui a senhora de vizinha. Vá lá, parece bem guia, vá lá. Puxa, isso aqui é lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mas é que podem dizer que são frutos, mas calhar até não. Tomara muita gente, tomara muita gente, com este espírito de vida. Vamos embora, vamos aos coelhos, vamos a caos. Viva a Comissão dos 30, com este tipo deammacal, Viva a Comissão dos 30, com este tipo de mandro, Viva a Comissão dos 30! Obrigado.